Eu já anunciava desde o primeiro bloco um incêndio no aterro sanitário de Rio Branco. Esse incêndio consome vários hectares, vários hectares. Agora o fogo já está controlado também com um pau d'água desse, mas os bombeiros enfrentaram dificuldades para combater as chamas. Você vai ver comigo essa reportagem. É um trabalho da equipe do repórter Marilson Maia. Põe as imagens, põe as imagens. Exatamente, Edivaldo, desde ontem que toda essa área aqui que compreende o lixão da cidade, o conhecido lixão, onde são depositados, todo o lixo de Rio Branco está queimando. O incêndio teria começado ontem e já são mais de 24 horas que o incêndio continua acontecendo aqui nesta área. Ainda não se tem uma confirmação do que teria ocasionado esse incêndio. Existem duas possibilidades, mas ainda não confirmadas. Uma, de que o fogo teria vindo de uma vegetação ao lado, de alguma da vegetação ao lado aqui, que teria começado também acidentalmente, provavelmente, e o fogo teria se alastrado e invadido essa área do lixão. A outra provável situação é de que teria começado aí um incêndio ocasional, um incêndio acidental também proveniente dos gases que são gerados aqui no lixão municipal. É o conhecido incêndio espontâneo, que o corpo de bombeiros geralmente chama, por conta dos gases que vai se acumulando no solo, no subsolo, e aí acaba que, muitas vezes, havendo essa combustão. Sargento, a gente percebe que toda a área está realmente queimando. O pior aqui é a grande quantidade de fumaça, mas vocês estão tentando controlar. Positivo. Nós estamos aqui nesse empenho aí de tentar controlar esse fogo, né? Que foi ocasionado, talvez seja por combustão espontânea, né? Porque não tem evidência de que seja provocado por alguém que colocou fogo, a ter o fogo no local. Essa combustão espontânea, Sargento, geralmente ocorre por conta dos gases? Positivo. Agora, mesmo que vocês consigam controlar, existe essa possibilidade do fogo voltar por conta do grande número de lixo aqui, né? Positivo, sim. Devido ao acúmulo de muito lixo, né? Subterrâneo, é capaz de retornar o fogo, né? A gente apaga e depois ele retorna. A sorte é que já existe aí a chuva, começa a chover agora, e aí a possibilidade de ajudar mais nesse combate ao incêndio. Positivo. Na Estrada Transacliana, Marilson Maia, para o Gazeta Alerta.